Professor Belários, como salvaremos o mundo? Eu tenho só uma coisa pra lhe dizer, meu amigo. Quando o homem não pode prover, ele não pode ser considerado um homem. Por isso o mundo vai se acabar. Não existem mais homens no planeta, meu amigo. Bom, isso é verdade. Basta vir no shopping, freca né? E você, ó, o que você está fazendo aí? Mano, nem eu sei, estou caindo fora. Não, não está caindo fora. Calma aí, ó, ó, ó. Tenho mais do que te espetar aqui, rapaz. Descendo o quê? Fechadão, detalhe. Cuidado, detalhe, o cenário. Mostra o cenário dela. Vamos fazer agora um clipe punk, vai. Despreze o cenário. Mostra aquelas bonecas. Não, mas faz plano assim, ó. Quer ver?